Música Boa tarde, estamos aqui no centro de Chapadinha hoje para entrevistar o nosso grande stand-up que é Diego Donadone da nossa cidade, aonde ele está realizando um show na quadra do Pequeno Príncipe no dia 8 e você que está interligado aos nossos canais, ao nosso blog no Portal F5, convidamos você a conferir essa matéria. Diego Donadone, qual é a expectativa para o show dia 8? Cara, a expectativa é como o nome do show diz, é para uma cidade, a gente vai trazer o humorista Matheus Cidrão, que é de Fortaleza, muito bom e a gente espera fazer um show único, único, tipo o texto que eu escrevi agora foi um texto novo e eu também espero que seja melhor do que os últimos três shows que eu já fiz aqui na cidade. E quando você teve essa ideia, qual foi os principais apoiadores que te acolheram na cidade? Olha, primeiro eu falei ali com o Leal, aí ele falou, não, vamos sim produzir o show, eu estava pensando em fazer sozinho, mas não tem como produzir uma coisa dessa sozinho. Aí eu falei com ele, falei com minha diretora, ela liberou a quadra para poder fazer o show e tal, ela só achou que ia ser uma coisa educativa, né? Eu estudava lá, agora fazendo piada, mas ela deixou. Com a nossa cidade bem ampla, nós sabemos que temos bastantes humoristas, stand-ups também, que apoio você está recebendo de órgãos públicos e privados? Olha, apoio tem de vários candidatos que já me apoiaram muito, incentivam muito, já fiz show também pela prefeitura, esse agora é só meu mesmo, mas o apoio é muito bom, graças a Deus, está dando tudo certo. Qual o convite que você deixa para a Chapadinha, que você deixa para a juventude, para a sociedade, para os pais de família, para a criançada? Olha, o que eu quero é que vocês vão no meu show dia 8, pode ir família toda, amigos, qualquer idade o show vai ali para todo mundo. Galera, esse aqui é o nosso grande stand-up, Diego Donadone, onde ele tem realmente demonstrado seu talento através das redes sociais, e eu queria que você conferisse esse vídeo no nosso canal no YouTube, no nosso blog, nós estaremos disponibilizando uma matéria, e também nós temos a página no Facebook, que é o portal chapadinha.com, e gostaríamos que você deixasse seu like, tá bom? Donadone, para finalizar, que mensagem você deixa para a nossa sociedade, para a galera que está te vendo nesse momento? Primeiramente, desça daí, por favor, por causa da altura. Olha, espero que vocês vão lá no show, que curtam muito o show, e me sigam também, arroba Diego Donadone, que ele me conhece, e é isso.